Mano, tô descalço na rua, tô machucando todo o meu pé, vou levar a traféria. Que? Você tá no... Que? Eles tão na casa ainda? Eu preciso deixar aqui, peraí! O poste é esse, as duas máscaras tão aqui. Maria, como assim eles desceram? Maria, eu acabei de sair daqui do portão. Mas eles devem estar no quarto da mãe, eles devem estar no seu quarto, em algum lugar. Aqui eles não passaram. Que? Você tá no meu quarto? Mas eu tô falando que eles não desceram Maria, eu tô aqui, o portão tá aqui, eu acabei de sair. Eles, tá bom, mas eles podem estar na sala, não saiu daí de casa. Eu vou aí. Mano, eu machuquei todo o meu pé, tô correndo descalço na rua. Meu celular e seu notebook. Como é? Meu celular e seu notebook. Tava aí no quarto meu notebook agora. Eles entraram aí, te trancaram aí. Mas não... Pelo Deus. Mano, eu já sei onde eles estavam, mas eles são nem de casa. Saí de casa, gente, eles não saíram, isso é impossível. Porque eu tava no meu quarto agora, eu desci rápido, fui correndo. A Maria já ficou lá antes de eu chegar na esquina, entendeu? Então é impossível você sair de casa, não tem como. Tipo, eles iam pra onde? Não tem carro nenhum aqui, só tem o carro do meu pai. Meu carro tá dentro de casa. Mano, o problema é saber aonde que eles estão dentro de casa agora. Agora eu tô um pouco mais preocupado do que antes. Porque eu sei que eles estão dentro de casa, só não sei aonde que eles estão. Isso me preocupa. Mano, eu tenho certeza que eles estão em casa. Mas não tem muito lugar pra se esconder aqui. Onde você estava? A gente tava dentro daquela porta. Você jura? Nossa, eu não acredito. Eles estavam esperando você sair e já me colocaram aqui. Eu achava que você ia perseguir. Mano, eu fui muito burro. Mas muito. É óbvio que eles iam estar aqui. Na hora que você saiu, você desceu a escada, ele já me colocou lá dentro e fechou. O que eles pegaram? Eles pegaram o que? Eles pegaram o seu notebook e o meu celular que tava lá na cama. E vão fazer o que? Não sei. Não falaram nada? Tá, eles te trancaram. Eu saí. Eu deixei a máscara lá na esquina. Putz, eles vão lá pegar a máscara. A gente tem que ir pela janela, meu Deus. Mano, que burrice. Mano, não tem ninguém na rua. Será que eles já pegaram a máscara? Certamente que sim. Porque se eles fossem pegar a máscara, pelo menos a gente ia ver eles, entendeu? Mas tipo, o celular no notebook tem um monte de coisa lá. Eu sei, tá com eles, entendeu? Seu celular, você sabe se tava desbloqueado ou tava com senha? Não, tava desligado na cama. Tava desligado? Ah, é. Então tá bom. Na hora que ele me colocou, eu tava com o celular na mão. Eu deixei na cama, eles já pegaram e pegaram o seu notebook. Mas tava bloqueado o celular? Sim, tava bloqueado. Tá, menos mal. Mano, a rua tá vazia. Pior é se ele pegar a máscara e deixar as nossas coisas ali na esquina, né? Mano, e vamos ficar ligeiro no WhatsApp. Eu ia falar pra você ficar ligeiro no seu WhatsApp, mas você não tem nem celular. Meu Deus do céu, vou ficar ligeiro no meu WhatsApp. Pior é se ele deixar as coisas lá e bem que alguém rouba, né? Mano, mas eles não iam fazer isso, eu acho, essa hora da noite, entendeu? Isso é muita burrice. Mas é isso. Vamos ficar ligeiro no WhatsApp agora e ver se vai acontecer alguma coisa. Tá, eu devolvi as máscaras. Você me devolveu a Maria, só que e o celular, o notebook? A gente precisa. Nossa, a porta... Meu Deus. Até cancela o áudio que eu mandei pra eles. Consegui cancelar. Nossa, tava mandando o áudio pra eles. Aqui a porta cinza, ele mexeu. Eu achei que era eles. Quase que eu caguei nas calças. Juro. Nossa, até cancelei o áudio. Meu Deus do céu. Vocês me devolveram a Maria e eu devolvi. O que aconteceu? Cancelei outro áudio, Maria. Quem é que foi? Tem alguém? Você ouviu? Que susto, mano. Eu já tomei dois sustos com essa mulher daí hoje. Tá achando que é anônimo. Terceira vez que eu vou tentar mandar o mesmo áudio. É... Devolvi as duas máscaras. Vocês devolveram a Maria. Mas e o celular da Maria, o meu notebook? E aí? Como que a gente vai fazer isso? O que vocês querem em troca? Como que a gente vai negociar? Qual o intuito de vocês ter pego? É isso. Gente, eles fazem muita coisa sem explicar nada pra gente. Então a gente fica confuso e a gente não sabe o que fazer. Entendeu? Não. Tipo... Ah, eu entendo. Por que eles pegaram a Maria? Porque eles queriam as máscaras de volta. A gente devolviu as máscaras, peguei a Maria. Beleza. Mas agora o celular da Maria. E o meu notebook, isso aí não... Tem muita coisa dentro. Tem vídeo, tem... Mas eles não sabem a senha. Mas o meu notebook é desbloqueado. Mas não tem nada demais no meu notebook, mano. A única coisa que tem no meu notebook é a senha do meu canal. Entendeu? Isso é demais. Será que eles podem fazer alguma coisa? Tipo... Apagar vídeo... A gente não sabe quem é. É mesmo, isso que é o problema. E o homem... Se a gente soubesse a... É um youtuber seu amigo. Eles não iam fazer isso. Mas agora a gente não sabe quem é. Pode ser qualquer pessoa. É, ué. E a outra é uma mulher. Então a gente já sabe. Gente... Também é muito alto. Era bem mais alto, né? Então, na hora que eu desci... Você não viu? Eu desci. Tavam os dois sentados. Os dois? Os dois. Eles falaram que era pra eu ficar lá. Era pra eu levar a máscara e tudo mais. Que ia fazer o acordo pra eu trocar a máscara por você. O que acontece? Era real. A mulher. Que ela tava com aquela capa. Daquele dia que veio no seu carro. Isso. Ela é a mulher. A que veio aqui. A que a gente viu correndo. Ela tava em espaço. O homem a gente nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Eu não consegui reparar. Então é muito difícil de reconhecer. Outra coisa. O tênis. Era um Vans. É um tênis muito clássico. Que todo mundo tem. Tipo, eu tenho. E uma jaqueta. A gente não conseguiu ver. Uma coisa que eu reparei. Não usa óculos. E a mulher, no dia, parece que ela tava de óculos. Ele tava sem óculos. Só que aquilo parecia ser óculos de sol. Ah, mano. Tô confuso. Sério. Mas eu fui lá com ele no quarto, né? Que ele ficou assim andando. E deu pra ver que é homem. Porque as da unha também. Você ficou muito tempo com ele no quarto. Muito tempo. Ele ficava lá perto do meu guarda-roupa. Ele ficava assim no perito. Olhando pra baixo. Nossa. Ele ficava ou na janela ou perto do guarda-roupa. Tipo, ele não ficava na cama. Outra coisa também que eu quero saber. Ele mandou algum áudio? Tipo, lá no quarto? Mandou áudio pra alguém alguma coisa? Porque... Ele não mostrou a voz dele em momento nenhum. Porque enquanto eu tava aqui no quarto e ele tava no seu quarto, eu recebia áudios. Então é o que eu falei. O WhatsApp que a gente tem é o da mulher. A gente não tem o WhatsApp desse cara. Porque em momento nenhum ele pegou... Celular. Não falou nada. Então é isso. O WhatsApp que a gente tem, eu já tinha comentado com vocês, é o WhatsApp da mulher. O dele a gente não tem nada. E o problema é que agora a gente... Eu tinha feito uma pergunta pra ele e achava que ele ia responder, né? Normal. E ele pensava... Ele só fazia gestos e ele também levou um bloquinho de papel. Ele tinha papel e caneta. Ele ficava escrevendo as coisas. Tá bom. Agora a gente precisa esperar. Porque eu preciso saber o que vai dar isso sobre o notebook e sobre o celular da Maria. Porque alguma coisa é pra gente fazer e a gente só não sabe o que. Alguns centímetros depois... Eles acabaram de mandar um áudio. Eles não, né? Ela ou... Não sei. Eu me confundo nisso. Casa mal-assombrada. Eles mandaram isso. Casa mal-assombrada. Eu já sei. Eu também. Só que o problema é o quê? Eu não vou lá nem ferrando. Você vai sozinho. Sabe o que é o problema? Casa mal-assombrada. Foi o último vídeo que eu postei no canal, eu acho. Pode ser que eles... E se eles chegar lá? E se eles apagarem o vídeo? Entendeu? A gente não consegue saber. Eles estão com o meu notebook. Pode ser tipo casa mal-assombrada e eles apagarem o vídeo. De maldade. Gente... Eu tô com medo. Essa casa, ela é aqui do lado. Eles não foram embora. De jeito nenhum. Porque não parou nenhum carro. Eu e a Maria... Enquanto eu tô aqui sentado... Não. Enquanto eu tô aqui sentado, a Maria fica na janela. Enquanto a Maria tá sentada, eu fico na janela. Embora daqui eles não foram. Só que essa casa mal-assombrada é no mesmo quintal da minha família. Entendeu? Então tipo, dá muito suave pra eles saírem daqui e já ir pra lá. Não. Tipo, é coisa de dois segundos. Então o problema é esse. Eu acho que eles estão lá. E eu não vou lá. Tô com medo de ir lá também. Porque tá um tempo estranho. Tá frio. E é isso. Eles podem não fazer alguma coisa, né? Tipo, sei lá. Será que lá não tem alguma dica? Lá não... Não sei. Eu vou ter que ir lá de qualquer jeito. Só vou colocar um chinelo dessa vez. Porque, meu... Seu pé tá imundo. Olha o estado do meu pé, gente. Você viu que ele me bateu? Eu vi. Na hora ele tirou. Eu vou puxando a cama. Achei que você ia cair. Aham. Ele começou a me puxar e meu chinelo ficou lá. Eu fiquei com muito medo nessa hora que ele começou a te puxar. Eu falei, ah, ele vai me bater. Não. Porque aí eu fui embora do quarto. E você ficou sozinho com ele. Eu me traquei no banheiro. Nossa. Eu vou precisar de meu chinelo agora. Mano. Não acredito que a gente vai ter que ir nessa casa. Será que ele mandou no meu quarto? Ele mandou pra lá. Eles só mandaram casa mal-assombrada. Será que eu mando mais alguma coisa? Eu vou perguntar. Não custa nada. Eu vou falar, vocês estão na casa mal-assombrada? É só isso. Vou perguntar. Os cachorros. Você chega na rua. Olha lá, Maria. Corre lá. O cachorro começou lá de do nada é estranho, né? É a cuidadora da casa. O que chegou? Da onde do lado? Da casa do lado. Tá. É bom. Vocês estão na casa mal-assombrada? Pra gente ter certeza. Porque imagina a gente chegar na casa mal-assombrada e não tem nada. Não tem ninguém lá. Vocês estão na casa mal-assombrada? Mandei. Doze segundos depois... Mano. Eles acabaram de responder isso. Casa mal-assombrada. De novo. Mesma coisa. Eles realmente falaram a mesma coisa. Tipo, eles mandaram esse áudio falando casa mal-assombrada. Aí a gente foi e perguntou. Vocês estão aí? Eles só mandaram casa mal-assombrada. Então é isso. Eu acho que... É pra gente descer lá. A gente vai ter que ir. Quer que eu vou com você? Não, lógico. Eu não quero sozinho. Eu tô com medo. Pelo menos você me salva. Mano, vamos lá pegar meu chinelo. Porque você só tem esse assandar de lanterna. Isso. Mas é tudo escuro. Imagina agora que já é tarde, chovendo. Não acredito, mano. Gente, ela tá aqui na rua. Tá preparada? Esqueci meu moletom. Quer pegar minha blusa? Tó. Coloca a minha. Segura aí. Mano, tá muito frio, Maria. Coloca a minha blusa pelo menos. E é isso, gente. Vocês não tão entendendo o frio que tá. Tá preparada, Maria? Tô. Eu quero meu celular. Gente, a gente acha que eles tão lá. Tipo, é quase certeza absoluta que eles tão lá. Porque é o seguinte. A casa é aqui, né? A minha. Esse portão. E a casa é aqui, ó. É tipo no mesmo quintal, entendeu? É coisa de um segundo pra eles virem. Tá preparada? Tá com o moletom? Tô. Então vamos. Vai você na frente que eu vou ir gravando. Nossa. Eu tenho medo. Vou ligar o flash do celular agora. Tô morrendo de frio. Maria. Cuidado, mano. Olha pro chão. Tá tudo escuro. Maria. Será que não pode ter alguma coisa aqui também nesse portão? Não. Gente. Vocês sabem que aqui é muito sombrio. Vai indo. Mano, eu já tô com medo já. Meu Deus do céu. Mano, os cachorros. Vai, Maria. Desce, desce. Calma, calma. Vai olhando pro chão. Gente. Olha como é aqui. É tudo cheio de mato. Tinha latido e deu outra vez. Aham. Foi eles descendo. Eles tão lá no fundo, Maria. Tô com medo. Mano. Vai indo de boa. Gente, olha isso. Como é que é o chão aqui. Corredor. Maria, vai devagar. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô bem atrás de você. Tá. Ó. Agora a gente precisa... Mano, será que eles tão aí? Vamos procurando as coisas. Eu tô ouvindo. Tô. Sabe o que é o problema? Será que aqui é só mais uma dica? Vamos procurando. A lua tá andando. A lua tá andando. Mano, olha essa lua. Que bagulho sinistro onde a gente tá. Sabe o que eu tô achando? Que eles não tão aqui. Aham. Tá vendo linha? Eu tô. Agora eu tô. Mas é por causa do flash, não é? Agora você não tá mais? Agora eu tô não. Tá. O problema é a gente achar nossas coisas aqui. Ou se for... Meu, que susto, meu Deus. Caraca. Mano. Maria. A gente não tava aqui. Você jura? Eu também... Mano, que susto. Meu Deus. Eu vi uma mão do nada aqui. Caraca. Meu coração. Mano, a gente vai ter que ir procurando tudo agora. Que susto, Maria doida. Mano, aqui eles não tão. Porque eu já olhei pela janela ali. Aqui tem os quadros que a gente viu no outro vídeo. E é isso. Mano, ferrou. Eu tô com medo deles aparecer do nada gritando, sei lá. Eu não sei o que aconteceu. Mas será que tá aqui? Tá por aqui. Alguma coisa. Não, alguma coisa tem aqui. Não, não vem aqui. Que? Tá. Passa por aqui melhor, mais fácil. Eu vou olhando aqui, eu vou olhando aqui. Não, o problema é que se eu deixar aqui você fica sem luz, né? Eu não posso deixar tipo eu procurando em um lado e a Maria procurando em outro. Porque ela tá sem celular, senão ela fica sem luz. Mano, pior que não tem nada aqui. Eles não iam esconder, eu acho, né? Mano, eu acho que tá lá no armário, você acredita? Tem alguém! Tem alguém! Meu Deus, Maria, tá doida aqui só. Mano, a Maria falou que viu alguém. Tem certeza. Achei. A sacola da Prove. Tem minha carteira, tem seu notebook e tem um bilhete. Olha meu celular. Tá ali dentro. Olha o que tá escrito no bilhete. Mano, ele correu pra cá. Troll. Trollagem. Eles mandaram a gente vir aqui de idiota. Eles pegaram nossas coisas. Pessoa de truxa. Pessoa de truxa. Seu celular tá ali no fundo, tô vendo, ó. Meu notebook, minha carteira e um bilhete. Eles deixaram as coisas aqui e saíram correndo. E sumiram. Vamos embora, eu não quero nem ficar aqui. É só isso. Mano, eu não sabia que eles tinham pegado minha carteira. Eu também não. Eu tinha visto a sua carteira, achei o meu notebook e o celular. Caramba. Será que você não deixou ele lá embaixo e na hora de dar se eles pegaram? Eu não sei agora. Gente, agora o anônimo passou dos limites. Eu entendi o que eles fizeram. Eles não conseguiam sair de casa pra ir embora, certo? Então eles fizeram a gente vir aqui pra eles conseguirem ir embora. Com as coisas, a gente ia olhar e eles foram embora. Ele deixou aqui, provavelmente o homem desceu aqui. Alguma pessoa tinha que ficar lá na janela pra ver. Então tipo, a mulher ficou lá fora com o carro ou alguma coisa. O homem soltou a bolsa aqui. Ela podia estar na esquina também lá. Mano, sei lá, só sei que a gente... Vamos embora. Isso dele pegar nossas coisas foi muito esperto deles, porque eles pegaram nossas coisas, deixaram aqui. O homem saiu correndo muito rápido na hora que a gente chegou aqui na frente. A gente não sabe esse homem. Mas correu, mano... Você viu de preto. Foi muito rápido, né? Entendeu? E da outro vídeo, a mulher saiu correndo e ela correu devagar. Naquele vídeo. Que ela correu pela janela. Mas pelo menos a gente recuperou nossas coisas. Eles estão com as máscaras deles de volta. Mano... Que bosta. Tchau. Tchau.